O Camino de um Dragão, Neymar de Estúpico. O homem voltou. Neymar de Estúpico. Essa intro vai tomar no cu. Neymar de Estúpico. Neymar de Estúpico. Ah, o Neymar mandou um áudio privilegiado. Opa, você novamente aqui. Está querendo escutar outra lenda. Maitos, né? Você deveria saber. Eles que estão no mural de Estúpico sabem. Seu avô não fez parte do mural de Estúpico. Que crime. Deixa que um vídeo de eras passadas te explique. Opa, recado novo importante. Opa, bom que recado aí. Verdade, faltam dois dias, tá, rapaziada? Pra acabar o mural. Segura sua besontada que eu vim falar do mural de Estúpico. Se você se arregaça das maiores metadas do Boixu, já deve ter reparado que na tela tem um mural com as artes dos apoiadores. E este evento vai acabar no dia 29 de abril, completando um ano. Portanto, lhe convido a deixar de ser um jeca e fazer parte da ideia. Como funciona a destino? Simples e grandioso. O objetivo é formarmos uma moldura vitória. Caralho, que mural foda. Transformando-a numa moldura física foda. Com as assinaturas de todos que apoiaram a distopia. Neste primeiro ano de programa de apoio. Tanto no Após, quanto no Live Pix. Fazendo uma arte em que todos deixam um pequeno fragmento. Que será eternizado, moldurado e posto no quarto de cada um de nós. Para a daqueles que sonham no mural. Por isso virar cinza. E botar um leve sorriso. E escorrer uma lágrima. Enquanto seu neto pergunta. Por que, caralho, você tá chorando pro Poggers? Para participar, é simples. Basta apoiar com apenas 10 reais. Enviar no Discord sua assinatura. Qualquer dúvida, pergunte. E não deixe de participar da construção desta obra-prima. É isso. Bom vídeo. Léo. O Diamante de Goi. Agora eu tenho uma viagem a fazer. Deixarei com um grande conhecido do Maijo. Que te fale a lenda do Dragão. Põe, eu sou o Goku. Vamos falar sobre aquele Michael Smith. Ele foi um grande diretor. Vamos logo para a início de sua lenda. Michael Smith. A vez em que eu te vi. Que? Vamos logo para a início de sua lenda. Maito Okeei. Maito Okeei. A igreja TV. Orígica Kevin. Caralho. Maito Sereibatika. Tem todos os canais mais fortes. De opinião? Maito Sereibatika. Parto dos canais do Undigo. Vagabundo. Energúmeno. Um cara que consegue fazer serviço para a humanidade. Sou contra. Nunca serei a favor. Nunca serei a favor. Nunca serei a favor. no posicionamento que eu fui usar. Totalmente errado. Tem um jeito de fazer a flexão? Nossa, que flexão de boiose. Ele tá metendo no chão, velho. Cinco, seis, sete, a gente tá com o homem macaco. Dois. Tras de... Dois. Tem virosso. Que? Esse aqui tinha que ter pintado a máscara. Tem que ter pintado a máscara. Vai, corre, corre. Corre, corre. Mas até que uma bela moça, o homem que é virada pelo Nermatis Tu, que seu nome é na Bia Ber... Onde era exposto os segredos, mas o... O maior apeladelo do Maitos, Bia Berry. Cara, antes o Maitos era da outra direita, né? Depois da Bia Berry ele virou comunista. O Maitos gosta de um vizinho. Algum pretendente Ruivoso, né? Sim. Mizar na cama. Ah, é verdade. E ele ficava, Luisa Pense, olha o seu mannimi list. E eu não tinha visto a solicitação dele aí, então não entendeu nada. Caralho. Olha o seu mannimi list. 10 minutos, cara, como que é isso? Ele reza, faz um Pai Nosso pra ela... Não, eu não consigo explicar. Bia, bia, Pai Nosso. Ele fala quanta coisa que eu me lembro. Pense, Luisa. Oi, oi. Pense, por favor. O que que aconteceu quando o Maitos lhe enviou um salário mínimo que chamou de pobre? Qual foi a sua reação? Nossa, eu fiquei com... E aí, ele ouviu a Luisa e o Hanabi falando Oi, amor. Ah, e tal, tal. Cara, aqui o Maitos mostrava sinais do Kevin e ninguém percebeu, tá ligado? E aí, o Nakao... E aí, ele começou a ir mandando o privado do Hanabi. Eu espero que seja piado, óbvio. Nossa, é verdade. Oi, Jeff. Oi, Jeff. Para tentar conquistar. Não, isso não faço. Isso eu não faço. Ah, Rígido. Trocar? Melhor amigo. Sauro? O velho e o sauro? Não, isso foi... Cara, isso foi uma tradição do mais. Caralho. Verdade. O cara conheceu uma... Web pessoa... Uma semana. E aí, ele falou que preferia ela do que o sauro. Caralho. Conheceu uma semana. Você gosta de paçoca? Acabou que a gente brincou. E apareceu caquinha. Você gosta de paçoca, mas... Que merda é essa, cara? Mas eu botei, tipo, só de zoeira assim. Não foi nada pra aparecer, tá ligado? Depois desse o Maitos abalado, tentou criar uma outra personalidade. Só de zoeira. Para fugir desses problemas, mas eu botei. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Caralho. De um desses problemas, mas eu botei. memes... arencaной... De onde você só pôde ir? bookmark Michael Jackson The Dragon – O curso máximo – Tem dúvida se ele pediu a junta e gol? Ensinou-lhe o caminho do tragão? Que vídeo maravilhoso, cara! O seu sorris é tão resplandecente Que deixou meu coração a leve Me dê a mão Pra fugir nesta terrível escuridão Cidiano, cara! Caralho, cara, tem que ter o Distolver presencial pra ontem, cara. Imagina aí, eu, Maitos, Bira de Chapada de K9. Pai que pariu. Mineiro Léo. Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era Especial Quero saber Se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu... Pô, ele cresceu muito, né, cara? Caralho Todos eles, né? O Birinha Caralho, o Bira vira um... Aí o Bira tá um homem, né, gente? Nossa, Sinéfilo Maldis também, tá namorando, caralho Te levarei Por um caminho Cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me der a mão E a magia nos espera Tô tudo errado, mano Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este amigo Me der a mão Pra fugir desta terrível escuridão Caralho Caralho Ah Planning Ah Ah Rila Rila Que que isso, porra, mano Esse aqui é o Mites ou algum humano Parecido com ele? Não é possível Paralela Moleque Eu não vou achar o vídeo, tá ligado? Caralho Dão, Kevinzinho Mas eu acho que não mate não Matuto do Maitos Pô, é um vídeo muito bom, é um vídeo muito foda Caralho Aqui tem 100 palavras Uma obra-prima Do tempo Dez, dez, eu mostro igual Do tempo Do tempo Do tempo